Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites, e galera, finalmente eu sei que vocês queriam ver isso, muita gente me perguntou, eu deixei pra fazer no último dia, deixar pra atualizar no último dia, acho que nem tá atualizado tudo, mas que fica mais justo pra saber o que eu joguei tudo em 2023, e não falando que eu joguei tanto assim, joguei naquela média de horas que eu falo e a galera não acredita, né, mas enfim, vamos lá. Mas eu acho que tá dentro da média que eu acho legal, tem meses que eu jogo mais, tem meses que eu jogo menos, e é normal, a vida adulta aí, né, então a gente vai dar uma olhada aqui no que que eu joguei em 2023, a quantidade de jogos, a quantidade de horas, de troféus, tudo, vamos dar uma olhada aí, vamos lá. A quantidade de jogos aqui, por exemplo, diz que são 61 jogos que eu joguei, mas na verdade eu joguei mais, vem aqui que não tá contando, mas tem, eu joguei mais coisas, é, inclusive joguei jogos de PS3 que aqui também não conta, É, eu já tinha ganho troféu lá, eu acho que quando você joga um jogo que você já ganhou troféu, ele não soma, mas deveria somar, porque eu joguei, tipo, entrei em The Divis, eu joguei lá com a Sussu, por exemplo, com a Jose, que eu tô ajudando a Sussu lá, no jogo. Então, você vai dar uma pausa, porque ela voltou a jogar GTA, então a gente parou de jogar junto, mas a gente vai voltar a jogar, então esse, por exemplo, acho que não contou aqui, né, 61 jogos aqui que tá mostrando o que que eu joguei, né. Vamos pro próximo aqui, que é os jogos que eu mais joguei, e aqui também eu acho que tem um erro, mas vamos lá. A gente pode ver a lista aqui dos 5 jogos, é, se eu não tá dando pra ver direito, porque não foca, eu vou falar aqui, World of Ozzy, com 111 horas, o Resident 4 não tá mostrando aqui, mas ele, se eu não me engano, ele passa das 100 horas, o Valkyrie Profile, que em um eu tenho, eu sei que eu tenho um pouco mais de 70 horas, o Legend of Dragon, um deles eu acho que eu tenho mais de 50 horas, e o outro Valkyrie Profile, que eu tenho também 50 horas. Mas aqui não mostra, por exemplo, o Elder Ring, né, o Elder Ring ali, somando as duas versões, eu tenho mais de 100 horas, aliás, em uma versão eu tenho mais de 100 horas, e a contagem ali é meio errada, porque, tipo, diz que eu joguei 65 horas, por exemplo, na versão do PS4, sendo que quando eu entrava dentro do save do jogo, na quantidade de horas que o jogo está contando lá dentro, 103 horas. Você vê que a contagem de horas do PS4 não é, tipo, aquela coisa fiel, né, mas segundo o site aqui, foram os jogos que eu mais joguei, né, e o Resident contra as duas versões juntos, inclusive a DLC. Aqui é um negócio de atirador, meu estilo de jogo favorito, deve ser por causa do OZ, principalmente, que passou das 100 horas. Aqui, ó, vamos dar uma olhada no que você conseguiu mês a mês. Aqui, fala, por exemplo, ah, o Elder Ring, estatísticas, sessões de jogo, 125 horas jogadas, 103, engraçado, tá aí 103 aqui, mas não tá nos jogos mais jogados, você vê que é curioso. É, enfim, o jogo do mês foi o Resident Evil, clássico, com 40 horas. Aqui vai falando o jogo de cada mês, que eu joguei mais, né, mês a mês. Setembro, agosto, enfim. O DV Janeiro foi o Elder Ring, fevereiro foi o Resident clássico, versão do PS4, porque acho que eles não contam a versão do PS3. Resident Evil, PS4, PS5, 37 horas em março, depois 80 horas em abril. O Legend of Dragon, 53 horas em maio. O MotoGP, 47 horas em junho. O World of Ozzy, 40 horas em julho. Depois, 71 em agosto. SBK, MotoGP, 48 horas. E assim por diante. O Spider-Man aqui em outubro. O Valkyrie Profile, 110 horas somando as duas versões em novembro. Em dezembro, tá contando aqui até o Final Fantasy VI. Então tá bem atualizado aqui. Por isso que eu deixei pra fazer no último dia, que fica mais justo, né. Pra saber o que que de fato eu joguei. Próximo aqui. Vamos lá. Aqui, uma lista de reprodução para atiradores. Vamos pular essa parte aqui, pra ser bobeira. Horas jogadas. O que que eu joguei, a quantidade de horas que eu joguei nesse ano. Bate exatamente com aquilo que eu falo. 3 a 4 horas por dia. Aqui eu acho que daria 3.5, 6. Que é o total de 1248 horas. Que nem foi a quantidade de horas que eu mais joguei. Em 2022, 2021, por exemplo. Eu joguei mais do que isso aqui. Né. Então vamos lá. Vamos pro próximo aqui. Quantidade de troféus ganho. 1.380 troféus. Foram 671 de bronze, 457 de prata, 210 de ouro e 42 platinas. E eu subi de 552 do level 552 para o level 583. Eu subi 31 níveis. Né. Vamos pro próximo aqui. Ah, eu participei de 315 grupos. Que deve ser de pali, provavelmente. Chat de voz. Aqui eu ganhei um total de 2.339 pontos naquele Playstation Star. E aqui só um resumo. No último aqui é um resumo. Vamos lá. Eu estou satisfeito com o que eu joguei em 2023? Sim. Eu estou muito satisfeito com o que eu joguei em 2023. Como eu falei, teve meses que eu joguei mais. Teve meses que eu joguei menos. Tipo. Vai ter ali janeiro, fevereiro. Eu joguei muito. Março também joguei legalzinho. Teve ali o meio do ano. Julho. Mais ou menos junho. Julho. Não. Acho que foi por julho. Após setembro. Eu diminui bastante o ritmo. Eu joguei bem pouco nesses meses, na minha opinião. E ali outubro. Principalmente final de outubro. Novembro e dezembro. Né. Sapequei total ali. Então assim. Na minha opinião eu estou satisfeito. Os jogos que eu curti muito. As platinas que eu mais curti. Foi o Code Verônica. Elder Ring. Resident Evil 4 Remake. Spider-Man 2. Todos os Final Fantasy clássicos aí. Turok 2. Valkyrie Profile. Que foi um dos melhores RPGs que eu joguei na minha vida do PS1. Assim como Legend of Dragon também. É claro que teve umas decepçõezinhas. De moto que eu não lembrava ali. Que era o clássico do Playstation 1. E aí eu decidi. Comecei a jogar ali. Pra ver como é que era. E eu lembrei que eu realmente tinha jogado. E nem na época eu já tinha gostado. O jogo. Muito datado. E mesmo eu que não sou muito afetado por isso. Eu já achei o jogo ruim pra época. Ou seja. Quando você acha o jogo ruim pra época. Meu amigo. Sei lá. 20. 25 anos depois. Tu vai achar pior ainda. Então. Essa sim foi uma das minhas. Digamos. Decepções. Podemos assim dizer. Eu não tive grandes decepções com jogos que eu joguei. A maioria eu gostei. Eu confesso que eu peguei ali um joguinho de tênis. Não sei se esse aqui é Grand Slam. O nome do jogo. Eu pensei que fosse ali divertidinho. Porque eu comprei um outro de tênis. Que eu vou jogar depois. Esse eu sei que é bom. Porque eu já vi as imagens. Esse eu nem tinha visto. Eu peguei ali porque tava baratinho. Tinha dinheiro sobrando na carteira. E rapaz. Pensa numa parada ruim. Então. Essa também foi uma decepção brutal. Quando eu tive esse jogo. Mano do céu. Jogo horrível. Horrível. Patético. Mas no geral. Cara. O meu saldo. Pelo menos na minha visão. Na minha opinião. Foi algo. Bem. Bem positivo. Tá. Foi um saldo que eu gostei. Sim. Não fiquei. Decepcionado. Com as minhas horas jogadas. Que pra mim tá. De boa. Acho que em 1100. Fora que não conta PS3. Porque no PS3 vira e mexe. Eu fico lá no Mortal Kombat. O qual eu gosto. E sou viciado naqueles mortais antigos. Então. Deve ter ali. Sei lá. Umas. 100. 150 horas. Acho que não deve ter somado. Enfim. Eu acho que eu tô dentro da média ali. E troféus. Também ganhei bastante troféus. E sim. Acho que não conta troféu de PS3. E eu tenho lá do Resident Clássico. Por exemplo. Que eu ganhei. Que eu joguei. Então. Também não conta. Infelizmente. Né. Então. Acho que no geral. Meu saldo é positivo. Né. Se eu não mostrei aqui. Né. Mostrei aqui os troféus ganham. Eu acho que eu não mostrei. Tá aí. 42 platinas no ano. Tá de bom tamanho. Geralmente. A minha. A média que eu estabeleço. É pouco mais de 20. Então. Acho que eu ultrapassei muito a minha média. Né. Porque eu jogo também jogos demorados. Eu ajudo pessoas no online de jogos. Até que eu já platinei. Então. Pra mim. Tá super de boa. Cara. Tô super feliz com o meu saldo aí. Positivo. Né. Isso eu não mostrei as horas jogadas. Que eu. Tô com a memória um pouco ruim. Tá aí. As horas jogadas também. Enfim pessoal. É isso aí. Mais um saldo positivo aí. Pra mim. Do Playstation. E agora. Fala você aí. Do Play. Do Xbox. Do PC. Que seja. Quantas horas. Você jogou. Você acha que seu saldo tá positivo. Passou 10 mil. Ou ficou abaixo. É importante. O que é importante. É se você se divertiu. Aí. Se você. Acha que tá legal. Que tá bacana. É isso que importa. Pra mim. Tá super de boa. Cara. Tô feliz com o meu saldo. E o seu. Comenta embaixo. No vídeo aí. Deixa o like. Compartilha. E se puder. Vira membro do canal. Pra tá dando aquela força extra. Um feliz ano novo. Pra todo mundo. Último vídeo do ano. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fica com Deus. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.